Na noite de segunda-feira, 29 de agosto de 2022, foi realizada a 24ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores. Na ocasião, os parlamentares utilizaram o espaço para realizar apresentações de proposições com indicações e requerimentos. Os parlamentares que utilizaram estes passos foram o vereador Marcos Martins, vereador Divino Rosa e a vereadora Delaine Cristina. Ainda na sessão de ontem, a irmã Rosane Weber, coordenadora do Sejupa do nosso município, esteve presente e utilizou o espaço para falar de um projeto que contribui com as ações da entidade. As sessões acontecem todas as segundas-feiras, a partir das 19h. Participe e acompanhe o trabalho do seu vereador.